Pará milha é pio, pará milha é pio Sou khata cura de que, pará milha é pio Music by Roshan Zim Eho saja nova cara, e lagava nova hau Eho saja nova cara, e lagava nova hau Pujhada mora pora, sali é pio Sou khata cura de que, pará milha é pio Eho saja nova cara, e lagava nova hau Eho saja nova cara, e lagava nova hau Pujhada mora pora, sali é pio Sou khata cura de que, pará milha é pio Pujhada mora pora, sali é pio Pujhada mora pora, sali é pio Pujhada mora pora, sali é pio Sou khata cura de que, pará milha é pio Pujhada mora pora, sali 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 é pio